Estou aqui apoiando os nossos companheiros que sejam ouvidos. O Estado de São Paulo precisa respeitar os seus funcionários, não trocar os funcionários pelo lucro das privatizações, respeitar a educação, a segurança e, sobretudo, a saúde dos nossos servidores. Porque esse governo trocou a nossa saúde pelo lucro, com as privatizações. Nós, professores de magistério, precisamos do respaldo, foram desrespeitados com desconto de 10% e desrespeitados com o confisco dos aposentados, que é o maior absurdo que nós tivemos aqui durante as gestões dos governos estaduais. Não! Respeite o servidor público. E olha só que coisa importante, pessoal, a união de todo mundo. Nós, acima de tudo, somos servidores públicos, independente. Segurança, saúde, educação, somos todos servidores públicos e precisamos estar unidos. É isso aí, gente. Contamos hoje com o apoio de mais uma categoria dos professores aqui no Estado de São Paulo, em prol da chamada dos policiais penais de 2014 e 2017 pela regulamentação da polícia penal aqui no Estado de São Paulo. União e força em favor do Estado de São Paulo, contra a privatização. Juntos somos mais fortes. Contra a conquista dos aposentados que estão passando necessidades, as dificuldades que estão, o seu beríte já está no limite. Não pode sequer fazer um empréstimo, não pode comprar. Então, que sejam respeitados os nossos aposentados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.